10 palavras e termos que você não deve citar na entrevista de emprego, porque pode ser o caminho para a tua reprovação. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 25 anos, e hoje eu fiz um vídeo bem legal do que você não deve falar na entrevista. Eu fiz uma pesquisa com 200 recrutadores de diferentes áreas, eu quero agradecer por cada um, né, ter participado dessa pesquisa, perguntando a eles, quando vocês vão laudar o candidato, o que que reprova? E eles me contaram, aí a minha equipe do Sala de Emprego fizemos, né, uma tabulação disso e chegamos a 10 palavras ou 10 termos que reprova todo mundo, e se você falar, você vai dançar, então, ó, não sai desse vídeo por nada, fica aí, senta, toma aquele café comigo, tá bom? Pra você ver o que que tá reprovando e que você não pode falar. Então, décimo termo, décimo palavra, 21% dos recrutadores citaram isso. Quando o candidato diz, ah, não, eu não falei nada, eu não comuniquei, a pergunta às vezes vem assim, é, senhor candidato, você saiu de lá porque falou que tava insatisfeito pela falta de promoção de cargo, você chegou a falar isso pro seu chefe? Ah, não, eu preferi não falar, preferi não me comunicar, porque todo mundo já tinha que saber disso e tal, tal. Quando eles percebem que o candidato engole as coisas e não diz, sem brigar, mas não comenta o que ele tá precisando, o que ele tá necessitando, ele não sabe resolver os seus problemas, ele não fala do que tá pegando pra ele, segundo os recrutadores, 21% de motivos de reprovação é isso, pessoas com baixa assertividade e que não conseguem posicionar ou falar o que pensam, ou pedir o que querem. Olha aí, hein? A nona palavra e o termo, vamos seguir. Essa aqui reprova 27% dos candidatos, já reprova um pouco mais. Ah, eu não suportei a pressão. Por que que você saiu dessa empresa? Ah, a pressão era muito grande, eu acabei não suportando, o ambiente era extremamente tóxico. Um parênteses, tá? Isso pode até ter acontecido, tá? Eu já trabalhei em ambiente tóxico e sei como é que é. Eu já trabalhei em lugares onde a pressão tava desumana e não tava legal, né? E eu saí por isso, eu pedi meu desligamento por isso. O que eu estou dizendo pra você é que não é uma boa você contar isso na entrevista. 27% dos recrutadores disseram que reprovam por isso. Aí um detalhe, não é que o recrutador é desumano, é que ele não sabe exatamente o nível de pressão que você tava enfrentando, ele não sabe. Ele não sabe se foi uma pressão pequena e você já logo pediu pra sair, ele não sabe se foi uma pressão difícil, né? Então ele acaba não querendo pagar pra ver. Sabe por quê? Porque no ambiente que ele tá te contratando, sabe o que vai ter muito lá? Pois é, vai ter muita pressão. Pressão por resultado, pressão por meta, pressão de cliente, pressão de um monte de coisa. Então é por isso que os recrutadores ficam com esse receio, tá bom? Evite falar que você não suportou a pressão. 33%, oitava coisa, palavra ou frase que você não deve falar. Ah, tive um desentendimento, uma briga. 33% dos recrutadores disseram que reprovam quando ouvem isso. Tá bom? Eu tô te falando aqui pra você não reprovar. Tem gente que vem aqui, eu tenho uns haters aqui no canal que vem aqui pra me xingar. Mas eu não ligo, eu bloqueio só. Pode xingar à vontade, eu nem leio. Se vier contribuir, participar, conversar, perguntar, pra mim tá tudo bem. Tem gente que, as pessoas usam às vezes a internet pro lugar pra xingar outro, né? Ele vem me xingar e eu não ligo não, mas eu bloqueio. Mas voltando, eu tô reportando só, não briga comigo, eu sou o carteiro, eu tô entregando a mensagem. Recrutadores disseram, quando a pessoa fala, ah, que eu tive uma briga com o cliente, ah, eu tive um desentendimento muito sério com o meu chefe, Ah, tive um desentendimento muito sério com o meu colega de trabalho. Aí eu vou fazer um parênteses de novo, né? Desentendimentos acontecem nas melhores famílias, nos melhores lugares, nas melhores empresas. Mas se você se sente com vontade de externar isso na entrevista, o recrutador presume que foi um desentendimento meio sério, sabe? Uma coisa um pouco complicada. E aí ele fica com medo de você ser uma pessoa com um pouco fio desencapado, sabe? Briga! E aí ele acaba te reprovando. É outra coisa pra não falar, tá? Sétimo ponto, vamos seguir. Antes de eu seguir, deixa eu fazer o meu jabá, molhar o meu biquinho de café. Espero que você esteja com o seu cafezinho aí. Sala de emprego, vídeos novos de segunda, sexta, às 13h, sem falta. Currículo, LinkedIn, entrevista, mercado de trabalho, GUP, tudo tá aqui, tá bom? Faz inscrição pra não perder nada. Se você quer treinar uma entrevista, melhorar o teu currículo, melhorar o teu LinkedIn, passar na GUP que você não tá conseguindo passar, primeiro contato aqui da descrição, dos comentários, meu WhatsApp direto, preços pequenos, para os inscritos no canal Sala de Emprego, tá bom? Sétima dica, então, ou sétima coisa pra não falar. Segura que é a primeira que mais reprova com 89%, tá? Candidatos que dizem, ah, eu não tinha tempo. Recrutador pergunta, nossa, mas ficou esse tempo todo, você fez cursos, se capacitou, se qualificou, ah, o meu trabalho me consumia demais, eu não tinha tempo. Essa, ou pra outra pergunta, enfim, esse é um dos fatores que reprova. Não ter tempo? Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Eu não tenho tempo pra vir gravar. Sério, Romo? Um monte de entrevista de emprego pra fazer, também dou aula na universidade, tenho minhas filhas, tenho minha mulher. Tempo? Eu não tenho tempo. Eu tenho que organizar tudo numa agenda muito certinha pra conseguir ter esse tempo de qualidade aqui. O tempo não tem, o tempo eu crio. Beleza? Ah, porque eu sou melhor? Não, não, eu não sou melhor. Mas pessoas que dizem não ter tempo, normalmente é porque organizam mal seus horários de lazer, horários de sono, horários de trabalho, e por aí vai. Romo, não é o meu caso. Tudo bem. Não fala na entrevista, porque 37% dos recrutadores disseram que isso reprova. Hoje eu vim só com o que reprova, pra que você aprenda. E agora vão seguir aos 6 minutos e 27, tá bom? Escreva aqui nos comentários. Vou passar, escreve aí. Vou passar. Pra eu saber que você chegou aos 6 e 35, tá? E pra você fazer uma corrente de fé pra você e pros colegas aí. Vou passar na entrevista. Eu abri o salário de emprego pra isso. 42% dos recrutadores dizem que, em sexto lugar, candidatos que falam Ah, nossa, foi a minha pior experiência. Quando eles relatam a pior experiência, né? Se o recrutador perguntar qual foi a sua pior experiência profissional. Mas eles não perguntam, tá? Às vezes eles perguntam quando um pouquinho da sua trajetória. Aí o candidato começa a contar da trajetória. Ah, nessa ABC capitalização foi a minha pior experiência profissional. Por que isso? Por que aquilo? Normalmente, o recrutador acaba interpretando que o candidato não consegue, primeiro, ser grato. E segundo, mesmo que você tenha tido a pior experiência, você aprendeu alguma coisa. Então, tente mostrar muito mais o que você aprendeu do que propriamente qual foi uma pior, uma péssima, uma experiência muito ruim. É uma dica importante, tá bom? Então, não fale, não cite experiências ruins, salvo se você for perguntado. Tudo bem? Vamos lá. Quinta. Quinta coisa que mais reprova das dez palavras ou dez frases que você não deve falar. Essa daqui, na verdade, não é nenhuma palavra ou uma frase. 55% dos recrutadores reprovam candidatos desatualizados. Desatualizado. Não deram um F5 na sua carreira. Eu, como recrutador, ainda estou na época do currículo em papel. Não é o caso. Aqui é um roteiro, tá? De vídeo. Não uso mais currículo em papel. Não sei trabalhar com a GUP. Não sei trabalhar com o Indyde, com a Cato. Como é que eu vou ser recrutador no século XXI sem domínios? Aí eu pergunto para o engenheiro. Eu falo, ó, você conhece tal ferramenta, tal ferramenta? Ah, não, eu não fiz o curso. Eu não consegui, eu não desenvolvi. Pessoas que não acompanharam a evolução das suas áreas, segundo os recrutadores, 55% das reprovas, principalmente na entrevista com o gestor, é esse motivo. Então, eu já estou te dando a dica, né? Isso aqui não dá para você ir na entrevista, tergiversar, não tem como. Ou você está se atualizando, ou você não está. Um parêntese aqui, antes para ir para o quarto ponto. Trabalho é bom, chefe, às vezes, enche a paciência, mas ele cobra, tem meta, tem isso. Trabalhe muito, mas não esqueça da sua carreira e de investir em você. Se você não fizer isso, a sua carreira profissional, daqui poucos anos, ela acaba perdendo muito espaço, ou morrendo. Não fique na zona de conforto. Guarde o que eu estou dizendo aí. Tá bom? Então, inclusive, eu deixei aí duas sugestões de curso, um bom curso de Microsoft Office, e um bom curso de Power BI, aqui na descrição do vídeo. Clica no título, abre a descrição, dá uma olhadinha nos cursos e vai se atualizar. Quarto ponto, que os recrutadores disseram que quando ouvem, eles murcham na contratação do candidato. 63% dos recrutadores disseram isso. Quando o candidato diz, ah, é que eu fiquei um pouco desmotivado. Você foi desligado depois de dois anos? Sim, houveram algumas mudanças internas na empresa, eu não concordei com algumas e eu fiquei um pouco desmotivado. Reprovam, eles reprovam. Rômulo, você acha certo isso? Não estou para fazer juízo de valor, estou para te informar, para você, né? Eu, muitas vezes, fico desmotivado para caramba. Tá? Só pessoa alegre, só aquela pessoa que passa, enfim, até a tristeza salta de alegria. Mas tem dia que eu estou deprimido, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou numa lomba danada. Quando me falta café, então, vixe, Maria, por isso que eu não deixo faltar. Eu fico uma lomba, cansado, mas eu não relataria isso na entrevista. Tá bom? Ah, eu fiquei muito desmotivado, eu me desanimei. Não falo, não falo, não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Por que você foi desligado? Olha, trabalhei dois anos, entreguei bons resultados, aprendi tal coisa, mas a empresa passava por um momento de cortes, tiveram dois cortes até o momento que eles optaram também por me desligar, mas eu saí dela muito agradecido. Ponto final. Não precisa falar que você desmotivou, não. Viu? Não conta, não. Estão reprovando aí, ó. 63% de reprovação. Qual é a terceira palavra que mais reprova, Romo? Terceira. Vamos comigo até o final. Terceira. É, não tenho muita certeza se é isso que eu quero. 71% reprova por isso. Nossa, que legal você tá fazendo esse curso de web designer. A vaga é pra designer de interiores, tá bom? E como é que você vê a sua carreira projetada nessa área? O que você pensa? É, eu tô fazendo um curso técnico, mas assim, eu não tenho muita certeza se é isso que eu quero. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chamar a moça pra ir no cinema. Ponto passear com ela. Ela pergunta, e aí, se tá gostando de mim? Eu digo, então, não sei muito bem se é isso que eu quero. Dá ruim, meu. Dá ruim. Não fala. Não fala isso. Romo, mas eu não tenho certeza. Ai, você conta? Não conta nada. Como é que você vê essa vaga pra vendedor de colchões? Olha, eu tô muito empolgado, muito feliz. Eu gosto muito de lidar com clientes. Então, eu quero ficar o maior tempo possível aí na área de vendas, que eu sei que é uma boa área. Mas você não tem certeza. Mas fala isso. Senão, você perde a vaga, ô. Mas, Romulo, eu não tenho certeza. Então, se você tivesse certeza que você não queria, você não vai. Pronto. É mais inteligente. Inclusive, eu tô deixando um vídeo aqui na descrição, um vídeo muito bom, tá? Que é como se vender na entrevista de emprego. Nós somos produtos, temos que saber nos vender, né? Como se vender na entrevista de emprego. Você clica no título, abre a descrição, lá embaixo tem esse vídeo. Ô, vídeo bom esse, tá? E se você quer me ajudar, eu não tenho um patrocinador direto, que eu continue gravando, ensinando as pessoas a passar na entrevista. Meus dados PIX também estão na descrição. Qualquer valor contribui. Se você não pode, não tem problema, tá? Segunda frase ou palavra que reprova bastante nas entrevistas de emprego. 77%. Na verdade, assim, eu quero mudar de área. Meu Deus do céu. Se eu tô indo pra área de... Deixa eu ver aqui de... Engenheiro de alimentos. E aí a pergunta é me é feita. Olha, você trabalhou há dois anos como engenheiro de alimentos. Como é que foi a tua experiência em tal empresa? Ah, foi assim, foi assado, foi assado. O que que você tá pensando aí de próximos cursos? É, na verdade eu tô pensando em mudar de área. Ah, muito bom. Excelente resposta. 77% de chance de você reprovar nessa besteira que você falou. Tá bom? Não deve ser falado mudança de área, mudança de plano, se não tiver adequado à vaga. Mas, Rômulo, é a verdade. Então tá, fala a verdade e reprova. Rômulo, eu vou mentir? Não, você não deve mentir. Você deve omitir. Não contar. Tá? Não é que eu fico nervoso, não é que eu fico empolgado aqui, porque eu sei que tem muita gente que reprova por isso. Muita gente. Eu recebo, parênteses aqui, aos 14 minutos, antes de eu ir com o primeiro ponto que mais reprova, reprova 89% dos candidatos, tá? Eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Centenas. Eu não consigo dar vazão a responder todos os comentários. Tudo que eu consigo, eu comento. Mas, pelo menos, um coraçãozinho eu deixo pra você. Se você apertar a interrogação, eu vou responder. E nessas dezenas de comentários, eu vejo, assim, as pessoas que, às vezes, elas estão, sabe, sendo muito inocentes. E aí, acaba reprovando. Então, é por isso que eu fico, assim. Não tinha aquele comercial, eu achava um barato aquela propaganda do compadre Washington, ficava no rádio. Aí, ele ficava, inocente, sabe de nada. Inocente, sabe de nada. Se você chegou até os 14, 50 de vídeo, escreva nos comentários, compadre Washington. Escreva aí, hashtag compadre Washington. Vai que o compadre Washington chega ao vídeo do sala de emprego. Escreve mesmo. Mas, voltando, não seja inocente. Primeira coisa que mais reprova na entrevista de emprego, né? 89% de reprovação. Isso aqui é praticamente certo que vai te reprovar. É o quê? É quando a pessoa revela ali a ideia de ter um próprio negócio, né? Eu, aí eu vou falar primeiro enquanto profissional de mercado, depois eu vou falar como recrutador. Como profissional de mercado, nunca tem uma renda só, nunca tem um emprego só. Trabalha na tua empresa, tem um negócio virtual, um negócio digital, um negócio em família. Porque pessoas que colocam os ovos numa única cesta, quebram a cara. Como profissional de mercado, eu faço isso. Beleza? Agora eu vou falar como recrutador. Como recrutador, nunca conte para um recrutador que você tem um negócio paralelo, um negócio secundário, e que você quer ter seu próprio negócio. Se não, você vai reprovar. Recrutadores e empresas querem exclusividade. Aí um parênteses, não pagam por isso, mas querem. E eu estou te ensinando. Eu estou abrindo o livro para você, tá? Para você não falar essas coisas, para você ser aprovado na entrevista. Na torcida por você, tá bom? Se você quer melhorar o teu desempenho na entrevista, melhorar teu currículo, teu LinkedIn, passar na Guppi, primeiro contato, nos comentários, na descrição, meu WhatsApp direto. Na torcida por você, excelente preparo. E para de falar isso aqui. Até mais. Tchau, tchau.